E talvez vocês Estranheira o meu fim Não costumo me provocar assim Mas preste atenção Quando a chuva cair Você vai me ver Já tentei ser mais do que eu sempre fui Mas esqueci que era impossível crescer Pois todo o sangue que nas minhas veias foi Ainda não conseguiu aquecer Meu coração Inabalável Não há como fazer Você para Pra pensar Como eu tenho agido Todos os tipos de amor Em que eu Você não merece Tudo o que eu Ouso Sentir Você não merece Tudo o que eu Ouso Sentir E dói Dê 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 Por ser assim Porque a paz Pra você nem pra mim Por isso eu quero Saber O que fazer E nada mais Parece te abalar E nada mais Te faz rir ou faz chorar Não há ninguém Aqui Pra você provar que Existe Não há ninguém Aqui Pra você provar Que existe Oh Oh Um 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 Um